Ah, não, tá. Tá. Why? Why o que, men? Why? Ah, tá. Essa matéria, talvez, dê uma ajuda, uma luz aí, pra aquela galera que ainda tá com dificuldade de encontrar algum experimento pra fazer lá no trabalho. Inclusive, gente, eu acho que é assim. Eu comentei com vocês. Eu vou travar uma coisinha aqui, peraí, peraí. Eu comentei. Professora, você viu o que eu mandei no WhatsApp? Vi, eu vi, já anotei, Murilo. Eu não te respondi, desculpa, mas eu vi, sim. Eu anotei, tá bom? O que que é isso? Não, não julga. Isso aqui pode... A gente tá só perguntando. A gente tá perguntando o que é isso. Mas tem muita coisa que a gente tem que aprender aqui. Tem muita coisa... Eu tô perguntando o que que é isso. Agora tá. Agora explica o que é isso. Ó, é tipo uma máquina que dá choque com energia cinética. Uai! Eu entendi isso. Quando você vai lá, passa... Tipo, como vocês sabem, passa energia cinética. Almeida, me desculpa, Maidão. Eu falei que eu queria fazer energia cinética antes de você. E é exatamente o experimento. Olha! Tretas! 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 Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Calma, calma, ó. Calma. Pensa que três ovinhas... De quem eu anotei... Ó, presta de que... Tretas ao vivo. Eu posso perder, gente. Tretas de... Que tem três pessoas que vão fazer sobre pressão atmosférica, por exemplo. Então, tipo... É isso, entendeu? Eu só acho que é interessante vocês conversarem pra não ser exatamente os mesmos experimentos. E lembrem que eu falei que não precisa ser necessariamente experimentos de física. Se vocês verem alguma coisa... Apesar de que andam muito junto, né? Mas se vocês verem alguma coisa... É, tipo, quiserem buscar... Meu Deus, deixa eu falar. Se vocês quiserem buscar alguma coisa relacionada mais à química, não tem problema. Pode fazer também. Às vezes vocês encontram alguma coisa que seja interessante. Professor, eu coloquei... Fala. Eu coloquei experimentos de química e físico. E achei alguns. Beleza. Porque não necessariamente... Tipo assim, não precisa ser alguma coisa que a gente já... É óbvio que quando é uma matéria que a gente já viu, fica mais fácil que você sabe exatamente o que você está falando. Só que tem alguns experimentos... Enfim, que a gente ainda não viu que são matérias que vocês ainda vão ver. Não tem problema. Pode ser. Aí o que eu queria... O ponto que eu queria chegar é a matéria que a gente vai começar agora talvez seja mais uma opção de experimentos para vocês. O que a gente vai falar agora é termologia. Confesso que é uma das minhas matérias aí... Eu não gosto... Vocês sabem que eu não sou muito que é difícil. Eu já falei várias vezes, né? Mas essa é uma das matérias que eu mais curto, assim. Eu acho que ela não é tão difícil e é muito fácil de associar ela. Porque a senhora não curte física, eu gosto de matemática, né? É, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física. Eu acho que ela é uma matéria que a gente consegue associar bastante ao nosso cotidiano, assim, sabe? Então é fácil da gente identificar bastante o... Enfim, as coisas que acontecem com as definições dos conceitos de física. Eu acho que é tranquilo. Então a gente vai... Vamos começar essa matéria e se alguém se interessar em ver alguma coisa relacionada a ela para fazer, de experimento, fica aí essa dica. Eu acho que tem bastante coisa bacana para fazer. Dito isso, Quem tá com livro... Então, né? É que tá. Não sei se tem livro ou não. Olha que legal. É... É o livro... Sete, deixa eu ver. Eu tô com o livro aberto aqui no... O livro digital, sabe? Que é, né? Daquele jeitinho. Eu não gosto muito. É qual página? Página? É aqui, ó. Capítulo 7. Eu não sei qual página pra mim, mas aparece a página aqui, ô Murilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O capítulo 7 não é apostila... Pessoal, a capítulo 7 não é apostila 7. É qual? É a 6. Então é a 6. Tá bom. Pra mim, até que eu tô falando, entendeu? É diferente. Pra mim, aparece que outros números. Mas é a capítulo 7. Coloca aí. É termologia. É, termologia. Capítulo 7. Termologia. Estudo da termologia. Falem aí, qual que é a página, gente? Livro 6, qual página? É 134. É 134. Tá, então 134 pra quem tá com o livro aí, por gente... Na verdade, 134, 135 é a... É só a capa do capítulo, né? É a 136. É livro 6, eles falaram. Livro 6, Almeida. É, pra mim não aparece, mas tudo bem. A princípio, gente, não vamos nem ficar... Foquem mais aqui, né? Em mim mesmo. E aí, depois, eu acho que é legal vocês pegarem livro. Como eu sempre digo, gente, livro é só um material de apoio, né? Conforme eu for... Se vocês conseguirem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, conforme eu for falando, se vocês quiserem ir sublinhando, ou grifando as coisas que eu for falando aí no livro, ou se não, vocês pegam pra fazer isso depois. Não tem problema. Não, eu grifo a tudo. Beleza, vamos começar. A termologia, gente, é a parte da... A gente já viu cinética, a gente viu... Movimento dos corpos, né? Energia mecânica, falando de energia... Trabalho. Trabalho, de potência. A termologia vai ser a parte da física que vai estudar as relações de calor, temperatura, de mudança do estado físico dos corpos, né? Entre gasolos... A termologia seria térmica? Isso, vem de... Tudo que tem... É isso aí, ó. Tipo, se vocês perceberem os nomes, né? Tipo, termologia, térmica, termômetro... Ela fala aqui que elas são distintas, de Celsius e Fahrenheit. Fahrenheit. É, calma. Não vou falar de Celsius e Fahrenheit ainda. Eu tenho alguns conceitos pra passar primeiro, antes da gente entrar nessa... Mas é simples também, né, Pô? Mas é simples Celsius e Fahrenheit, não é? Sim, por que eu tô falando? É uma matéria tranquila, é de boa. O que pega é fazer a conversão de um pro outro, mas também nada impossível, vocês vão ver. Por isso que nós temos calculadora. É por isso que a gente tem um cérebro, né? Que faz pontinha sozinho, sem calculadora. Então, a termologia, ela vai ser... Olha, às vezes, não, que eu vejo que você tem uma dificuldade com usar calculadora que digita... Mas a professora dita errado, eu não sei o quê. A cara do Murilo. Ele disse que disse errado. É só prestar atenção. Então, aí é que tá. Esse é o quê da questão? Tem que prestar atenção. A termologia, então, gente, ela vai ser essa parte da física que vai estudar todos esses fenômenos que estão relacionados a temperatura e a calor, que a gente também vai falar sobre isso, que são termos distintos, tá? Temperatura é uma coisa, calor é outra. E vocês vão ver como que a gente usa essas palavras de forma errada no nosso dia a dia. Ela vai falar, né, um pouquinho dessa... Da questão de transferir um calor pro calor, né? De um corpo pro outro. Dessas mudanças de estado físico. Como que esses corpos fazem pra chegar numa coisa... Num termo que a gente chama de equilíbrio térmico. Enfim, são vários conceitos que a gente vai vendo antes de, de fato, chegar na parte das pontinhas, tá? A primeira é uma parte mais teórica que a gente precisa deixar bem definida. Bastante teórica. É, tem coisa que é bastante teórica. Não, mas depois que você pega o conceito, o restante, ó... Easy peasy. É, é difícil, fala. Easy é difícil. Não, easy não é difícil, é fácil. Easy é difícil. E difícil é fácil. Compreendi. Eu quero chapar. Você que fala pouco também existe. Eu quero chapar. Não, vocês são ótimos. Bom, já... Vocês têm que fazer grande. Então, a gente tem, né, um dos primeiros conceitos... Deixa eu dar uma olhada no livro, só pra ver se eu não estou... Aqui, ó. Bom, eu vou falar na ordem que eu acho que eu tenho que falar aí. Não necessariamente vai ser a mesma ordem do livro, tá? A princípio, o que a gente precisa entender, acho que o primeiro termo que é importante a gente entender é sobre o que é energia térmica. A gente fala bastante... A gente fala bastante sobre... A gente falou bastante, na verdade, né, já, sobre energia. E existem vários tipos de energia. Energia mecânica, né, cinética, potencial... Energia química. E uma das energias conhecidas, né, é a energia térmica. Energia térmica, como o nome já sugere, ele fala sobre... Fala sobre, enfim, sobre temperatura, né? Sobre calor. Na verdade, eu falei errado. Sobre calor. Então, essa energia térmica, a gente pensa assim, ó. Então, a gente sabe que todo o corpo é formado por átomos, por moléculas, a gente já viu isso. Ok. Então, todo o corpo é formado por átomos e moléculas. E todas essas moléculas, né, de determinado corpo, elas estão em constante movimento nesse corpo. Professora, então, é assim... Desculpa. Desculpa interromper, mas... Tá, tá, tá. É como se fosse as moléculas se mexendo. É, Murilo, é isso mesmo. Tá bom, meu computador, mas é isso mesmo. É? Imagina assim, ó. Que eu tenho vários... Eu tenho um corpo lá com... Que é formado por moléculas, por moléculas de átomos, né? E esses átomos, essas moléculas, eles estão em... Vou tentar em moléculas. Elas estão em movimento. E aí, esse movimento a gente chama... A gente chama de agitação, né? Essa agitação dessas moléculas pode ser bem baixa ou pode ser muito alta, tá? Essa energia térmica, então, ela vai ser... Esse... Essa agitação das moléculas quantificadas, assim, sabe? A energia térmica é como a gente consegue... Como essa energia, né? Vários tipos de energia. A energia térmica é essa manifestação de energia na forma de calor. Então, essas moléculas que estão aí, sei lá, Elas estão lá... Dependendo da temperatura que eu exponho a esse corpo, vamos pensar assim, Essas moléculas, elas vão estar menos ou mais agitadas. Certo? Se eu tenho, por exemplo, ó. Quando a gente estuda sobre estados físicos da matéria, a gente vê lá sólido, líquido e gasoso. Beleza. A gente aprende que sólido, né? Está todo mundo durinho lá, bonitinho. O líquido e o gasoso, né? Que dissipa e tudo mais. O que que acontece? Quando a gente está com uma coisa... Vamos pensando, relacionando esses estados à temperatura, tá? Vamos usar o exemplo da querida água, sempre, né? É mais fácil. A água é mesmo. A água é prático, pra exemplo. Imagina que eu tenho lá o cubo de gelo. Esse cubo de gelo formado por água em estado sólido, está lá com as moléculas de água, todas, uma do lado da outra, bem compactadas. Porque a temperatura está bem baixa, certo? Bom, gelo, né? Esse gelo está sendo formado, a temperatura que essa água foi expolta é uma temperatura muito baixa. Por isso que a água está em estado sólido. O que que acontece pra ficar em estado sólido? Imagina que a água, por exemplo, a água quando a gente coloca lá na forma de gelo, ela está lá nesse estado líquido. Quando eu coloco lá no congelador, frio, frio, sei lá, e essa temperatura diminui, a gente tem uma queda de temperatura, né? Uma diminuição, desculpa, de temperatura. Essas moléculas de água, né? As moléculas de H2O, elas vão se juntar, vão ficar bem compactas. Por isso que ela fica, por isso que essa água vira sólida. Porque está todas as moléculas juntinhas ali. A temperatura está muito baixa pra elas ficarem se movimentando. Então, elas perdem um pouco desses movimentos, dessa agitação natural das moléculas. E ficam lá. Não quer dizer que as moléculas não estejam se movimentando de forma alguma. Mas a agitação é tão pouca, tão baixa, tão pequenininha assim, que acaba ficando no estado sólido. Conforme esse cubo de gelo, então agora eu peguei. Coloco ele lá em cima, no pratinho, em cima da pia. O que que vai acontecer? Essas moléculas, eu tive uma mudança de temperatura, né? Eu fui de um freezer que estava a menos 5 graus, coloquei em cima da pia que está, sei lá, quantos graus está? Está a 18 graus. 20 graus, vai. A temperatura aumentou significativamente. Esse aumento da temperatura vai fazer com que essas moléculas se agitem um pouco mais. E essa agitação das moléculas, quando elas se agitam, elas... Então, tecnicamente, a água mais quente tem um maior volume? Ela ocupa maior volume, sim. Levando em consideração que, por exemplo, quando... Quando a temperatura for maior ainda, ela se agita mais. É. Quando a temperatura for mais baixa, ela não se agita tanto. Isso. E aí, Gabriel, pensando assim, deixa eu finalizar aqui o raciocínio para você ver se dá para entender. Beleza, essa água, esse gelo derreteu, tal, agora virou um líquido. Então, antes era um cubo de gelo, tipo, desse tamanho que está lá na forma. Quando eu coloco ele num pratinho de gelo, num copo que esteja, e ele derrete, ele não vai ocupar todo o espaço do copo, de onde eu coloquei? Vai. Então, esse cubo de gelo aumentou de volume, aumentou? Uhum. Porque essas moléculas que estão mais agitadas, elas precisam de mais espaço para ter essa agitação, para ter esse movimento. Oi? Posso dar um exemplo? Posso terminar o meu? Pode, pode, pode. E aí, você dá o seu, ó. Aí, essa mesma água, esse mesmo cubinho de gelo, beleza, coloquei ele num... num... Esse cubo de gelo numa panela, e aí deixei ela só em cima da pia. Aí, essa água derreteu, esse gelo derreteu, virou água, ocupou todo o fundo da panela. Certo? O volume aumentou. Aí, eu ligo o fogo, coloco nessa panela no fogo, eu ligo o fogo. O que vai acontecer com a água? Vai evaporar. Quando essa água evapora, eu estou agitando ainda mais as moléculas dessa água, ela está ocupando um volume maior, ela precisa de mais espaço, por isso que, quando muda de estado, ela evapora, no caso, você consegue ver para onde a água foi? A água simplesmente tomou todo o espaço que ela tinha para tomar, ela evaporou, certo? Quando a água de um rio, a água dos mares evapora, ela sobe para a atmosfera, ela ocupa toda a parte da atmosfera, ela não fica concentrada no lugar que sobe, porque... Eu estou com essas moléculas muito agitadas, então, elas estão ocupando muito espaço, então, a gente tem vapor de água no ambiente todo. Se vocês estiverem fazendo, por exemplo, aqui em casa comigo acontece bastante. A minha... tem a janela da cozinha, né? Que é a janela da lavanderia, e o meu fogão, beleza. Não está perto um do outro, falou, tem ainda lá, tem o espaço da lavanderia, tem a máquina, tem o tanque, então, não está perto. Só que, quando eu estou fazendo alguma coisa no fogão, ainda mais quando eu estou fazendo com a janela fechada, de noite, geralmente, estou lá fazendo tal, 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 a minha janela começa a ficar embaçada. O que está acontecendo? Vamos supor, sei lá, estou fazendo um arroz. Essa água do arroz que começa a evaporar, ela começa a ocupar todo o espaço da cozinha, não ocupa? Sim. Ela evaporou, ela ocupou tudo, eu não consigo mais ver. E essa janela embaçada que fica na minha janela da lavanderia, por exemplo, é esse vapor d'água que encostou na janela, que está com uma temperatura menor, vamos dizer assim, que está mais gelada, e aí ela condensa de novo. Por isso que fica aquelas gotinhas de água, sabe? Quando a gente embaça a janela aí, você passa a mão, a janela está meio molhadinha, porque a água condensou. Então, é isso, ela ocupou todo o espaço da cozinha, ela chegou até a janela da lavanderia. Então, ela está ocupando um maior volume. É isso. Fala, Murilo. Professora, poderia ser, não sei se está certo o seu exemplo, mas poderia ser, tipo, se eu colocar uma caféinha, eu colocar detergente e eu agitar ela, poderia ser um exemplo ou não? Não, porque você não está mexendo com a temperatura aí, né? Sim, a temperatura também, mas se eu colocar no... Eu mexi tudo mais e eu coloquei dentro do fogão, com água. Tá. O que poderia acontecer? Vai evaporar. Vai evaporar. A diferença é que você, como você colocou detergente, então agora não é uma solução só de água, é uma solução de água com detergente. Então, o ponto de ebulição dessa solução vai ser diferente do ponto de ebulição de água, porque você misturou com detergente. Porém, vai acontecer a mesma coisa, só que essa agitação que você fez antes, que você estrapalhou os dois aí, não é agitação que tem a ver com temperatura. É uma agitação que tem a ver com, enfim, uma energia sinétrica. Você movimentou literalmente, você mexeu, entendeu? São coisas diferentes. Quando a gente fala de essa agitação das moléculas relacionadas à energia térmica e calor, eu tô falando de agitação por causa de temperatura. Quando tem mudança de temperatura. Fala. Quando você tá tomando banho, em quente, isso aqui é o ambiente que tá frio. Só isso? O choc de temperatura. O choc de temperatura. Aí o vidro do box do banheiro fica cheio de aguinha. O choque térmico. Fica embaçado. É, o choque térmico que você tá falando, Vitor, não é... É que vocês já estão indo mais adiante, né? Vocês estão muito rápidos. Mas, eu entendi o que eu quis dizer. Esse choque térmico, na verdade, tem a ver mais porque a gente tem uma mudança brusca de temperatura, quando dá o choque térmico. Mas, esse exemplo de quando a gente tá no banheiro e aí, por exemplo, imagina tomar banho no frio. Se vocês forem, reparem isso, né? Quando vocês tomam banho no frio, podem tomar banho com a mesma temperatura de água, no frio e no calor. Que no frio, o banheiro vai ficar embaçado mais rápido e mais do que no calor. Justamente porque tá mais gelado, né? A temperatura tá mais baixa, externa. Quando essa água quente faz o chuveiro, condensa muito rápido. Oi, Niko. As moléculas, né? Mas, sempre quando você muda de ambiente, deixa o choque térmico. Por que quando que, diversas vezes, as pessoas tomam uma fogueira, acenderam a fogueira pro frio? E elas estão bem, bem quentes. Quando que elas saem, elas não tomam o choque térmico. Não. Eu entendi que eles estão muito quentes. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Quando a gente tá perto de uma fogueira, nosso corpo vai aquecendo, certo? Beleza? A gente vai entender melhor como que funciona isso do nosso corpo aquecer, porque a gente tá perto da fogueira. Mas a gente não toma choque térmico, porque a gente, mesmo que a gente esteja perto da fogueira, a gente ainda tá no meio externo, né? Então, imagina que assim, tá tipo 12 graus. Tá muito frio. Pesta de São João. Tá muito frio, tô num sítio, sei lá. Tô num sítio, tá um frio danado, 12 graus, tá todo mundo cheio de roupa. Tô perto da fogueira. Mesmo que eu esteja com uma fogueira acesa, quanto tá fazendo de grau? Quanto de grau tá fazendo? 12. Quanto de temperatura ambiente? 12. Então, por mais que a fogueira esteja ali pra aquecer, a temperatura ambiente continua a mesma. E eu ainda estou, eu não tô dentro da fogueira. Tô perto da fogueira. Se eu estiver dentro da fogueira, você morre. Eu morro. Ai, caralho. Tô gostada. Inclusive, gente, fazendo parênteses aqui, eu já caí na fogueira. Você já acredita? Passei uma vergonha. Já caí em cima de uma fogueira. Eu nunca. Nunca eu pulei fogueira, pô. Nunca. Acho que eu pulei fogueira uma vez, não lembro. Mas não ficou muito? Não. Ai, gente, eu tô retardada, né? A fogueira estava num sítio. E tava frio. Ai, a gente montou uma fogueira. Ai, em volta da fogueira, tinha uns troncos, assim, de madeira que a gente tava sentado em volta. É. Você pôde madeira. Bem lindinho. Aí, em algum momento, eu achei que seria uma boa ideia eu pular de um tronco pro outro, assim, ó. Nossa! Você era criança, né? Não, gente, eu não era criança. Aí, tu faz, tipo, três anos, assim. Não, 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 não. Mês passado. Mês passado. Não, faz uns anos, tipo, faz uns quatro anos, assim, mas eu já era, já era velha, né? Eu não fiquei quentinha, gente. Não, eu não era novinha, eu já era bem adultinha. Ainda bem que eu tava só entre amigos, aí todo mundo só deu risada, as pessoas ficam preocupadas. Primeiro eles viram de mim, depois eles ficaram preocupados, né? Você se animou? Isso é normal. Então. Normal. Já é tão bom que eu não me queimendo, eu queimendo nem tudo na minha roupa. É normal, eu só caí da escada, depois eles riam, depois eles me ajudaram. É, mas tudo bem. O santo é forte, viu? Foi tranquilo. Mas a questão que eu quero falar é, tirando essa parte vergonhosa aí da minha vida, histórias, né, gente? São histórias. É isso, por mais que a gente esteja perto da fogueira, a gente, né, não tá na fogueira, então a gente ainda está na temperatura ambiente ali. Então a gente não vai levar choque térmico, porque a gente tem duas temperaturas, vamos considerar que a gente tem duas temperaturas diferentes, né? A gente tem lá os 12 graus e, sei lá, os 100 graus da fogueira, que estão ali. Então a gente está no meio daquilo, a gente não vai levar choque térmico. A não ser que eu saia imediatamente do lado da fogueira e entre num congelador, assim, ó, tipo, no mesmo segundo. Aí sim. Agora, eu saí, me afastar da fogueira, não vou levar choque térmico, isso não vai acontecer. Ô, professora. O que você ainda está lá? Oi. Professora. Tem que quando cair, entra no mesmo link, tá? Quando a gente, na natação, quando vai acontecer muito choque térmico, porque a gente fica aquecido antes de entrar, né, e se a piscina estiver muito gelada. Sim. Vai, professor. Murilo com paralisia, né, piscina. Oi. Existe algum estado d'água, existe algum estado que a molécula fica parada? Não. Pode, claro. Sempre tem alguma temperatura, porque dependente da temperatura, baixo ou não, sempre tem algum grau de temperatura, então você não vai conseguir... Sempre tem uma ditão, o Bioto querendo me tomar molécula. Não, esse zero absoluto que a gente chama, é... você bateu o olho aí no livro, né, Gabriel? Eu não. É, mas eu sim. Menino, fica quieto, pelo amor de Deus. O Murilo tá impossível, velho. O Murilo hoje tá... O Almeida deu mais uma... Eu ia falar que ele tá com fogo. Eu foro. Caramba, me perdi. Ah, tá, esse zero absoluto aí, na verdade, é uma temperatura que existe numa escala específica, que é a escala Kelvin, que na verdade a gente nem consegue alcançar, então, tipo, não dá, entendeu? Mas e se desce? Não sei, aí se desce, a gente tinha que ver o que ia acontecer. Talvez pode ser que as moléculas parassem assim, mas como a gente não consegue alcançar, aí não tem como saber. Mas pode ser que sim, é que a gente, nós, seres humanos, assim, no planeta Terra, né, a gente não consegue alcançar essa temperatura de zero absoluto, aí fala Kelvin. Bom, se a gente medir o espaço, colocar uma água no espaço, aí vira zero absoluto, que não tem nada lá, né? Nossa, lógico que tem, meu amigo. Não, 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 peraí. É cada um de nada. É cada um argumento. Qual a temperatura no espaço? Hã? Qual a temperatura no espaço? A temperatura, gente, o espaço é de um ano. Eu sei que é baixo, mas quanto? Não, não é baixa, é baixa se você estiver longe do sol. Se estiver perto do sol, vai ser alto, então é relativa. Alto pra caraca, né, mãe? Legal, só um dia. Inclusive, vou aproveitar esse gancho pra falar justamente sobre... Boa, boa, boa. Obrigada, Gabriel. A temperatura, ela... O Munhozo, não sei se você perguntou pra todo mundo ou só pra mim, mas eu vou responder pra todo mundo. O Munhozo perguntou assim, eu não posso esquecer que eu ia falar. Pera, o que eu ia falar? Ah, lembrei. Quando o material está em estado de plasma, ele tem mais ou menos densidade. O plasma, gente, ele fica com a densidade menor, porque ele é mais quente. Esse termo quente também é errado, tá? Mas, enfim, as moléculas ficam mais agitadas ainda, então a densidade é menor. Beleza, aí voltando ao que eu queria falar. Isso que eu falei de ser relativo, é importante a gente ter em relação à termologia também, é muito comum a gente usar umas expressões tipo assim, ó. Por exemplo, estou com certeza que vai ter acontecido com vocês. Do pai, de alguém, sei lá, pai, mãe, sei lá, avô, avô. Colocar a mão na testa de vocês, assim, pra sentir que vocês estão com febre, certo? Ou vocês mesmos, né? Dar uma medidinha, assim, com a nossa, acho que eu tô muito quente. Claro, a gente vai perceber que a gente tem febre. Colocar a mão na testa, que tem vez que seu corpo inteiro tá quente, né? Continuando. Continuando. Vamos para a mão, Isaac. Como eu estava falando, isso que a gente faz de colocar a mão na testa pra sentir temperatura, ou no pescoço e tal, é, né, como uma moeda quis dizer, mas eu vou falar de uma maneira mais, né, refinadinha, de fato não faz sentido, assim. A gente tem isso, a gente usava muito essas, isso era muito desvisado, antes da gente ter termômetros que fossem descobertos. Depois, a partir do momento que termômetros foram inventados, a gente não precisava mais estar medindo as coisas com a mão. Por quê? A temperatura também é relativa. A gente viu, na física, no geral, sempre tem um ponto de referência. Sempre tem um ponto referencial. A gente falou, por exemplo, de movimento, então, ah, determinado corpo tá em movimento ou tá em repouso. Bom, depende do ponto de referência, né? A gente falou lá do exemplo, sei lá, tô em cima de um skate. Pronto, pra mim, eu tô parada porque eu tô só em cima do skate, mas pra outras pessoas que estão movendo a skate, eu tô em movimento. Então, depende do ponto de referência. Aqui em física, peraí, Nicolás, rapidinho, vou te ouvir. Aqui em física, em termologia, a mesma coisa. Vamos supor que eu esteja, é... Eu esteja com a minha mão muito gelada. Por exemplo, a minha mão, neste momento, agora, tá bem fria. Parece que eu tô semi-morta. Aí, imagina que eu vou colocar a mão em qualquer outra pessoa. Eu falo, sei lá, lá fora tá sol. Aí, a pessoa entra dentro de casa, eu vou e vou colocar a mão nela. Fala, nossa, acho que você tá com febre. É óbvio. Porque se a minha mão tá com uma tempestade, tá gelada, e a pessoa acabou de sair do sol, tá com o corpo, né, ligeiramente aquecido, tá com febre. Pra mim, ela vai estar no estado febril, exatamente. Agora... Então, se eu coloco a febre... Ô, termo... Minha mãe chega pra mim, eu acabei de tomar só, ela... Ela coloca... Nossa, termo, mas você tá com febre. É, não tá com febre. Você tem que dar um remedinho. Fala, Nícola. Então, colocar... Peraí, se o Nícola falar... Eu não sei o nome... Não sei falar certinho. Tá, termômetro. Termômetro na boca da pessoa, então, ele vai estar... É, não é na boca, né? Eu acho que é no sováculo. É na axila que coloca, geralmente. Então, se colocar ela, ela não vai estar com febre. Então, acaba aí. O que eu estou falando é... Não é que... Não estou falando que a pessoa não está com febre. O que eu estou falando é... Que essa medição que a gente faz de medir com a mão... Não é que ela não é válida. Ela não é precisa. Né? Algumas vezes a gente consegue mesmo identificar... Quando a pessoa está realmente com muita febre, a gente consegue até sentir. Mas o que eu quero dizer é que a temperatura é relativa. Se eu estou com o meu corpo muito quente, por exemplo... Vamos supor que eu estava... Vamos supor. Eu estou lá do lado da fogueira. Acabei de cair na fogueira. Aí eu levantei e estou lá sentada. O meu corpo está aquecido porque eu estava do lado da fogueira. Se alguém vier... Alguém que veio de lá de dentro da casa. Lembrando que eu estou lá no sítio... Eu estou lá no sítio. É, no caso eu caí, né? Mas enfim... Imagina que a pessoa veio lá... Está lá de longe. Está lá, sei lá. Estava lá da casa. Lembrando que estão 12 graus no sítio. Aí a pessoa vem. Então está com o corpo, né? De lado. Vai colocar a mão em mim? Vai falar, não. Está com febre. É óbvio. Porque eu estou do lado da fogueira. Então é isso. Essa medição de temperatura que a gente usa não é precisa, não é válida, assim por dizer. Por isso que a gente tem o termômetro. Aí a gente tem diferentes tipos de termômetro, né? Nesse ano, o termômetro infravermelho, que provavelmente vocês já devem ter visto, que é aquele da testa, que as pessoas apontam para a sua testa assim. Média temperatura tem que precisar encostar em você. Esses dias eu pensei que o cara estava me assaltando. Eu fui ver isso aí, meu. Nossa, o Murilo está assaltando. Mãos ao alto. Você está com coronavírus. Eu estou de ser muito. Faz o crono. Antigamente, né? A gente usava bastante aquele termômetro de vidro. Não sei se vocês chegaram a ter termômetro de casa. A minha mãe tem até hoje. Eu tenho. Eu tenho até hoje. Ele deixou de ser fabricado, tá? Por causa que dentro desse termômetro de vidro, assim, vai... Eu acho que eu comentei com vocês, inclusive, quando a gente estava falando da tabela periódica, que eu falei que o único metal que a gente não encontrava em estado sólido na natureza era o mercúrio. E o mercúrio é utilizado nesse... Era utilizado nesse termômetro. Como foi identificado que o termômetro, né? Enfim, é um metal que quando... Como era de vidro, o vidro era bem fininho. Às vezes quebra, cai. As pessoas tentam encontrar com esse metal. Só que eu encostar no metal do termômetro não vai acontecer nada. Mas é uma substância que não é legal a gente entrar em contato. Ter contato com. Então foi proibida a produção desse termômetro. Quem ainda tem, tem. Quando quebrar, não vai ter mais. Qual é o mais... Mas ele é o termômetro... O de mercúrio, de vidro. É, aquele... É um antigão. Ele é o mais seguro, né? Por exemplo, tipo, ele... Tem vários termômetros hoje em dia. Só que... Se aquele deu, tipo, vai 38... É 38. Não tem controvérsia. Aquele lá é certo. Os outros podem até ter controvérsia, mas... O de mercúrio é certo. Então, na verdade, o Renan... Não. Porque assim, esse termômetro que a gente... Esse termômetro analógico, né? Que a gente chama, que é esse do mercúrio, ele... O termômetro digital, ele é mais preciso. Porque ele consegue te dar até a temperatura... Apesar de que o analógico também tinha isso, né? Porque tem lá, por exemplo... 31, 32, 33, 34, 60, tal, 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 tal. E aí, entre o 31... Entre o 35 e o 36, tem os décimos, né? Então, tipo, 31,5... Ou... 35,5... 37,8... E assim vai, né? Esse vírgula. O digital, ele já te mostra isso mais precisamente, vamos dizer assim. Porque pra você ler um termômetro digital analógico, tem isso. Você precisa saber... Fazer a leitura dele. Mas os termômetros digitais funcionam bem também, assim. Esse termômetro digital... Esse termômetro analógico caiu, não se produz, mas... Tem gente que ainda tem em casa, mas ele já não é mais vendido. Muioso, eu tô lendo aqui, você... Eu copiei o que você me... Eu só vou te falar rapidinho, fazer um parênteses. Eu copiei tudo o que você me mandou no bloco de notas, porque é muita coisa pra eu falar e ler ao mesmo tempo, tá bom? Professora? Oi? Esse termômetro aqui que tem um... Tem tipo uma... Um círculo em cima e... É pra comida, né? Qual a página final? Ah, a gente não tem página aqui no meu livro. Aonde que tá? Deixa eu ver. Dentre 37. Dentre 37. Ah, tá, tá, tá. O de comida, dessas da imagem aqui, o de comida é o último, o vermelhinho. Ah, tá. E o de mercúrio é qual? O de mercúrio é o que tá do lado do vermelhinho. Aí, esse azul e amarelo... É. Que tem a pontinha, tá vendo? Tem a vermelhinha e tal. Esse é o termômetro analógico. O termômetro azul e amarelo aqui é o termômetro que a gente tá usando hoje em dia, que é esse digital infravermelho, né? Que não precisa colocar a mão na pessoa pra poder medir a temperatura dela. No do lado, né? O terceiro. Aí é o digital que a gente costuma ter em casa. É baratinho. Esse digital infravermelho não é barato. Ele é mais de 100 reais, esse termômetro. Tem alguns... O que a gente tá usando aí, que a pessoa fica medindo a nossa temperatura, quando a gente vai entrar no mercado, nesse lugar. Ah, esse que é um amarelinho, né? Um amarelinho. É. Ele é carinho. É de preço. O terceiro, né? É o digital que a gente... Que é vendido hoje em dia nas farmácias. Né? Ele também não é caro. Acho que ele é uns 20 reais, até menos. O segundo relógio é geralmente... Relógio não, desculpa. Termômetro. É de... Por exemplo, eu preciso medir... Calma, deixa eu pensar num exemplo. Vamos supor que eu tenho uma fábrica lá, uma ozinha, não sei. Aí tem um tanque enorme, com um monte de coisa lá dentro. Preciso medir a temperatura desse negócio. Então, fica esse negócio ali do lado, entendeu? Do lado de fora, no caso, né? É usado geralmente em indústrias, essas coisas. Em fábricas, a gente não costuma ter isso em casa, né? E o primeiro é termômetro de ambiente, né? Que geralmente tem nas paredes, em lugares, assim. Professor... Medi a temperatura do ambiente. Oi? É... Tem carro preparado pra corrida, esse carro pra várias modalidades. E tem carros que tem termômetro. Por que não aparecem nesses tipos de termômetros aqui? Fala de novo, desculpa. Renan, tem um termômetro que é... Pra carro preparado. Pra temperatura do óleo, temperatura da água e tudo. De corrida. É, carro de corrida, mais isso. Por que não entrou nesses daqui, junto com esses? Sei lá. Talvez porque ele seja... Enfim, é um uso bem específico. Específico pra... Ele é bem específico. É, esses aqui... Esse aqui... É... Eu nem sabia que tinha esse tipo de termômetro. Se você tá me falando agora, pra mim, sei lá. Não sei também como é que me dizia. Nunca nem entendi isso. É... Mas esses termômetros aqui são mais comuns. Se você for pra pensar, eles são bem usados. Por exemplo, desses aqui... Só um que a gente, por exemplo, não teria em casa. Que é o segundo. O restante, todos eles dá pra ter em casa, por exemplo. Entendeu? Não precisa ter todos esses, né? É da indústria. É, só da indústria aqui não. Que a gente não... Mas o de ambiente tem casa, tem... Não casa nossa, assim. Mas eu já fui em lugares grandes, assim, sítios. Essas coisas que tem. E os outros é só comprar. O de comida também é só comprar. Enfim, só ou não. O penúltimo, que agora já não vende mais. Mas são coisas mais comuns, vamos dizer assim. Professor? Oi, professor? Fala, aluna. Como que funciona pra medir a temperatura? Como assim? Bom, com o termômetro funciona. Como que ele consegue determinar a temperatura do negócio? Ah, tá. Beleza, beleza. Entendi agora a sua pergunta. Ó, eu li agora, Munhozo, tá? Tudo que você escreveu. Eu não sabia, esse dado pra mim é novo. Você podia ter mandado num... Manda pra todo mundo ver no chat, isso. O Munhozo tá falando que existe um quinto estado da matéria. Enfim, né? Viver e aprendendo. Descobertas da Mil, é o que eu falo, né? A ciência tá sempre em constante movimento. É... O que que eu ia falar? Pergunta? Ah, tá. A pergunta era se... Como é que a gente mede a temperatura? Beleza. Então, a gente... Deixa eu só ver o que eu já falei aqui. Falamos de energia térmica, tal. Graus de agitação das moléculas. Aí, só pra ficar... Só pra gente... Antes de eu chegar aí, tá, Gabriel? Rapidinho. Só pra gente definir as coisas, então. Então, a gente sabe, então, que essa energia térmica, né? Ela tem a ver... É a manifestação dessa energia em forma de calor, desse corpo, né? De energia em forma de calor. E aí, essa temperatura, que a gente sabe que pode ser baixa ou fria... Então, esse termo que a gente costuma utilizar, tipo, ah, hoje tá muito quente, ah, hoje tá muito frio, ah, essa... Essa água tá muito gelada, ou, enfim, essa comida tá fria, enfim, esse termo... A gente, no dia a dia, a gente utiliza, tudo bem. Mas, na física, a gente precisa saber que esses termos são errados. A gente não pode falar que uma coisa é quente ou fria, justamente porque tudo é relativo. Então, um chá, por exemplo, que tá com, sei lá, uma temperatura de... Não sei, nem sei que temperatura que é o chá, mas, ah, vamos colocar uma temperatura de 20 graus, tá, o chá... Pra, dependendo do lugar onde eu for tomar esse chá... Ah, pensei num exemplo melhor. É, não sei se você já ouviu falar, aqui no Brasil, por exemplo, a gente... É um país tropical, um país quente, certo? No geral. Certo. Tropical, quente, beleza. São temperaturas elevadas. Na verdade, subtropical. Subtropical, sim. Ele é... Tem temperaturas elevadas. Aqui, as pessoas costumam consumir a cerveja gelada, certo? Bota lá no freezer, deixa ela bem geladona, tira aquelas garrafas que tá até, assim, dentro de... Tão gelado que tá. Porque a gente mora num país que tem temperaturas elevadas. Se você vai lá na Alemanha, ou em outros países... Cerveja é quente. A cerveja é quente. Não é quente. Mas é, sabe, aí que é relativo. Não é que a cerveja de lá é quente, mas pra nós, que bebemos a cerveja muito gelada, porque a gente tá num lugar mais quente, né? Tá num lugar com temperatura mais alta. Se eu vou pra um lugar na Europa, é mais frio que aqui, né? As temperaturas de lá são mais baixas. Então, lá, a cerveja deles não tá quente. Tá na temperatura ideal pra eles, no lugar onde eles vivem. É, mas tem gente que não tem a cerveja trincando. É o quê, né? Tem gente que mesmo no frio toma cerveja trincando. Sim, assim como tem gente que fica com a mesma latinha de cerveja, a festa toda, quando vai terminar, a cerveja já vira um chá. Mas a pessoa tá lá tomando. Gosto é gosto. Mas é isso que eu tô falando. Janta, almoço, café da tarde, cerveja. É, faz já um alcoolismo, né? Mas tudo bem. Aí a pessoa aqui só aberta. É, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem essa questão da temperatura, do que é quente ou frio, é muito relativo. Porque depende do ambiente onde eu tô. Depende de qual outra temperatura que eu tô comparando com aquela pra falar se tá quente ou frio. Né? Se eu tô num lugar que o ar-condicionado, por exemplo, tá estralando de gelado, tá lá em 15 graus, pra eu, enfim, qualquer coisinha que tenha uma temperatura maior que essa, tá quente. Qualquer coisa que tem uma temperatura mais baixa que essa, tá frio. Mas é porque eu estou num lugar de 15 graus. Se eu estiver num lugar de 30 graus, aí já, entendeu? Já muda. Então, a gente tem que ter uma consideração. Oi? Então, certo seria medir a temperatura por agradável e não agradável? É. Depende do que você pensa. Se eu estiver falando de comida, tudo bem, é agradável, né? Agora, sei lá. Ah, não sei. É, ou tem, ou clima mesmo, né? Mas a gente mede, a gente fala de temperatura. No dia a dia, tudo bem falar quente ou frio, gente. Vocês não vão ficar, sei lá, a pessoa lá no ponto de ônibus comentar com você, nossa, hoje tá quente, né? Você fala, não. Porque quente é errado. Porque a temperatura está, não vai fazer isso, né? É um chatão. Tudo bem, tá, gente? A temperatura em ti... Aí a pessoa vai falar, nossa, tá muito calor. Aí você fala, é, tá calor. Mas calor também não tem nada a ver com isso. Vou falar mais pra frente. Então, esses termos que a gente usa no dia a dia, não tem problema da gente utilizar desde que agora, né? Vocês entendam que na física, quando a gente estiver falando de física, esses termos não podem ser utilizados aqui. Tudo bem? Na física, não no dia a dia. Exatamente. Então, essa temperatura, né? A temperatura, a definição dela é esse grau de agitação lá da energia térmica dessas moléculas. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas, quer dizer que maior está a temperatura. Quanto menos agitadas estão as moléculas, menor a temperatura. Ok? Ok. Pensando em calor, por que também a gente não pode falar, ai, nossa, hoje está muito calor, nossa, calor demais. O calor, na verdade, ele não é um estado, tipo, não está calor. O calor, na física, o que que ele é? Ele é essa energia térmica que está nesses corpos em movimento. O calor é a transferência de energia térmica. Ou seja, nós, no dia a dia, a gente usa a palavra calor totalmente errada. Senhora, então as mudanças climáticas também são afetadas por isso? Como assim? Também são o quê? Tipo assim, quando a gente, né? Que tem as mudanças climáticas, quando a gente está frio, tem quente, tem vez que está morno, tem vez que está muito frio, tem vez que está muito calor. Então, a temperatura também acerta muito sobre isso. Como calor, as moléculas se mexem muito, aí fica muito frio. Quando não está se mexendo muito, quando está se mexendo muito, ele fica atento. As mudanças climáticas, não, você falou com o contrário. A mudança climática, o clima, a gente não só ela, mas também a temperatura. A gente sabe que o clima, por exemplo... O Brasil é um país... O Brasil é tantos graus. É, sei lá, a Sibéria... Frio! É, porque a temperatura média de lá é bem, é mais baixa. Mas mudança climática, assim, essa mudança climática que acontece no planeta tem a ver com aumento ou diminuição da temperatura no geral, né? No planeta. Mas tem a ver com temperatura... Também tem aquele que é descongelando as geleiras, também tem isso. Derretimento das geleiras, das calotas polares. Porque a temperatura... Está aquecendo, está aumentando. A temperatura do planeta está aumentando, porque a gente está concentrando mais gases aqui, né? Aliás, a gente está arrependendo mais calor aqui... Mais calor, eu mesma estou usando o negociado. Mas está arrependendo esse sol que bate, que não é cheio de gases. Então... Por isso que a gente tem que parar de... Na verdade, vai ser quase... Às vezes não, a gente precisa parar para sempre, né? Na verdade, por agora, eu acho que vai ser quase impossível, né? Por causa que ainda a gente está meio de uma pandemia aí. Não, agora não, gente. A questão da abundância climática... No futuro, sabe, cara? Tem pessoas... Eu acho que... Não sei se vocês já viram, mas existem pessoas... Assim como existe o grupo das pessoas que estão anti-vacinas, que é o grupo dos gêneros do planeta, existe o grupo das pessoas que não acreditam... Não acreditam no aquecimento global. Então, assim... Como é que você vai ter uma coisa que... Ah, não. Ela está de brincadeira que não acredita, professora. Pois é. Pois é. A terra replana... É, então, as pessoas, elas são... É difícil você discutir, entendeu? Porque as pessoas... As pessoas têm um rio muito baixo. Aí... O ser humano é muito burro, às vezes, né? Eu falo que o ser humano é burro, porque fica... Ainda eles acreditam que a terra replana... A gente é o bicho mais inteligente, eu falo. Gente... Ainda acredito que a terra replana... O cachorro varia 10 a 0 no... O cachorro varia 10 a 10 no Minecraft. É bom? Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Então, ó... Esse calor, então, né? A definição de calor... É... Essa... Essa... Essa energia térmica em trânsito, em movimento. Então, por exemplo... Isso que o... Cadê o Gabriel? O Carlos já fala. O Gabriel saiu. Eu ia falar pra ele, ele caiu. Parabéns! É... Ai, que droga. Bom, eu vou falar. Ele partiu, meu irmão. É... Hoje, normalmente fala que não é com nada, né? Imagina... Imagina que... Eu tenho, por exemplo... O Gabriel lá perguntou, ah, como é que a gente mede a temperatura... Tipo, como é que é medida essa temperatura, né? Vou, ó, o termômetro lá e o negócio marca o número. O que que acontece? É... Esse calor, né? Essa transferência de calor, ela sempre acontece do corpo que tá maior temperatura, né? Fala mais quente. Do corpo que tá maior temperatura pro corpo que tem menor temperatura. Vocês já ouviram que, tipo, quando a gente tem... Como é que fala? O contato físico, né? Por exemplo, o lugar... Tá muito frio. Tô lá fazendo uma expedição na Antártida. Tá frio danado. E eu tô... Enfim, na hora de dormir lá, naquele frio... Ao invés de eu dormir... Tem uma barraca, tá? Eu e o meu amigo de expedição lá. Enfim, um grupo de pesquisadores. Ao invés de dormir cada um no canto da barraca, o que que a gente faz? Dorme todo mundo? Juntos. Juntos. Porque o calor... Porque o calor... Cada um vai transferindo o calor pro outro, né? Exatamente. Aí existe uma transferência de calor. Então, por exemplo, ó... Imagina que eu... Vou dar um exemplo de... Ó... Tem um copo com refrigerante. Quero tomar uma Coca-Cola, por exemplo. Mas a Coca-Cola não tá muito gelada. Eu acabei de abrir e esqueci de colocar na geladeira. O que que eu faço? Boto umas pedrinhas de gelo. Fica show. É, fica show. Pego lá aquele monte de pedrinhas de gelo. Opa! Vou tomar no almoço, inclusive. Aí, beleza. Coloco lá aquele monte de pedrinhas de gelo na Coca-Cola. A Coca-Cola estava... Quente. Aça. Vamos abrir aqui a aça, tá? Quente. O gelo está... Aça. Frio. O que que vai acontecer? O que que acontece quando a gente coloca uma pedra de gelo... Vai resfriar lá o líquido. Vai resfriar o líquido. É isso que acontece? A gente pensa que sim. Só que o que que na verdade acontece? Quando a gente fala de calor de transferência, é sempre o corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor. Então, o que acontece é... Essa temperatura... Essa... Como o refrigerante, né? Está com a temperatura mais... Está mais quente, exata. Quando eu coloco o gelo ali dentro, esse gelo... O que acontece com o gelo? Ele derrete. Ele derrete. Por quê? A temperatura do refrigerante... Porque a Coca-Cola está quente também. Exatamente. A temperatura do refrigerante faz com que o gelo derreta, né? Então, ele mudou de estado. As moléculas dele agora estão um pouco mais agitadas. E ele derretendo... E ele derretendo, ele vai transferir o gelado para a Coca-Cola que está quente. Isso. É basicamente isso. Eu tenho lá uma coisa que está muito gelada, né? Está, enfim, está em estado sólido. Conforme eu coloco lá no refrigerante e o refrigerante começa a passar o calor dele para o gelo, o gelo vai derretendo. A gente não falou que quando a água derrete, ela vai ocupando espaço ali? E aí, todo o líquido, né? No total, até porque mistura, acaba ficando numa temperatura média. Então, eu misturo... Oi? Você tem que pegar um pouquinho, um pouquinho de água gelada e colocar no refrigerante ou vai ser a mesma coisa que eu colocar um gelo? Não exatamente. Não. Porque o gelo em si, ele tem uma temperatura muito mais baixa, né? do que a água gelada. Porque se a água é muito gelada, ela está congelada, entendeu? É. Ah, mas aquela água trincando que você coloca no fundo da geladeira. Não, tudo bem. Vai passar uma... Vai acontecer, gente. É o seguinte, quando a gente tem temperaturas diferentes que entram em contato, existe um outro termo que chama equilíbrio térmico. Então, eu tenho uma... Imagina que eu tenho um corpo que está... Vamos supor, estou lá na minha expedição, lá. Volto lá para a Antártia, estou lá na barraca. Aí, a minha temperatura corporal está normal. Está 36,5. Vai. 37. Vamos arredondar. 37. Estou tranquila. Estou quentinha, tal. Temperatura... Estou quentinha. Estou quentinha. Tem uma outra pesquisadora que está lá, que ela está... Bichinha está ficando até com a boca roxa, de tão fino que ela está. Para ela, não está... Enfim, ela não está dando conta. Então, ela está com uma temperatura de, sei lá... Não vou chutar muito baixa. 42 graus. Não, menino, está mais baixa. 32, vai. Não, quando eu voltar aqui, velho. Deixa eu ver aqui, rapidinho. 32 graus. Quando a gente coloca esses dois corpos em contato, a pessoa fala assim, não, amiga, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, então, para a gente ficar juntinha. Aí, a minha transfer... Eu vou transferir o meu calor, né? A minha energia térmica para você. Para os frisos de um corpo para o outro. Não necessariamente esse corpo é um corpo, tá, gente? Nesse caso, é. Então, a gente vai entrar no equilíbrio térmico. Então, eu não vou estar mais com 37 graus e nem ela vai estar mais com 32, né? Nem com 32. Vai ser a média dos dois. Se eu tenho uma água... Por exemplo, o que acontece quando a gente mistura água quente com água fria? Ela fica mais fria. Fica mais... Não. Ai, gente, não. Ela fica... Está de novo. Ela fica numa temperatura... Mórnia, gente. Ela fica mórnia. Mórnia, mórnia. Não é? Mórnia. Você vai lá, você coloca uma água muito quente em contato com uma água muito fria, a água não vai ficar toda quente, nem toda quente. Ela dá um choque térmico. Ela está mórnia. Entre ela. Ela vai ficar mórnia. Ela vai ficar na média entre calor e... Exato. Tem uma temperatura que está lá, uma água que está com 50 graus e uma água que está com 10. Quando eu coloco as duas em contato, não vai ficar nem tudo com 50, nem tudo com 10. Vai encontrar a média... A média... Exatamente. Então, no caso, a média dessa temperatura que eu usei aqui, tipo, entre 50 e 10, seria 30, certo? O seu meio dividir, ok? Seria 30 graus. Então, agora, toda a água, misturei as duas, toda a água está com 30 graus. Isso é equilíbrio térmico. Aí, o Gabriel, você tinha caído aí, não sei o que aconteceu. Eu estou falando, né? Comecei respondendo a sua pergunta lá do termômetro. Do termômetro. O que acontece no termômetro é isso. Então, eu quero medir a minha temperatura. Acho que eu estou com... Não sei lá, tá? Acho que eu estou sentindo que eu estou muito quente. Já estou errada. Acho que eu vou medir a minha temperatura, sei lá. Estou com suspeita de corona, vou medir a minha temperatura. Vou lá, boto o termômetro embaixo do meu sovaquinho, abaixo aqui, fico esperando tanto tempo. Tanto... Acho que são 3 minutos, se eu não me engano, nesse termômetro digitais. Faz tanto tempo que eu não mereço a minha temperatura. Aí, beleza. Bota lá, 3 minutinhos. O que vai acontecer? Por que que tem esse tempo que a gente precisa esperar para poder medir a temperatura? É o tempo que vai dar do nosso corpo transferir o calor dele para o corpo do termômetro. E aí, vai marcar no termômetro quantos graus a gente está. Porque aí, entendeu? Sim. Transferir o meu calor para o termômetro e ele vai apitar para mim lá quantos graus que eu estou. Calor, calor, então, é isso. É a transferência dessa energia. Dessa energia térmica. Oi? Então, se você estiver muito quente, é só colocar um monte de termômetro no seu corpo que você vai esfriar? É, tem outras técnicas, né? Quantos termômetros você vai precisar colocar para o seu corpo esfriar? Muito. Por exemplo, vamos supor, eu estou com o corpo muito quente. Eu posso pegar uma toalha úmida, por exemplo, que tenha sido molhada numa água que não esteja quente, óbvio, e colocar em cima do meu corpo, por exemplo. Já vai dar uma baixada na minha temperatura. Porque vai dar, vai entrar nesse equilíbrio cérmico dos dois, né? O que o meu corpo vai transferir. Não, mas é porque você concorda que a proporção do nosso corpo para um termômetro é muito grande? Sim. Entendeu? Tem que ser proporcionado. Não, se fosse um termômetro do tamanho real da gente, um termômetro de 1,60m, no meu caso, menos, se eu tenho menos isso, aí sim. Agora, um termômetrozinho desse tamanho, para mim, não se entendeu? Também tem essas questões, né? De relação de massa mesmo, né? Se eu tenho um corpo muito maior do que o outro, a chance, né? Não que eu não vá conseguir equilibrar. Sempre vai. Mas se eu tenho, por exemplo, 2 litros de água quente e 100ml de água fria, né? Quando eu colocar os dois, vai entrar em equilíbrio? Vai, só que eu tinha muito mais água quente do que água fria, então essa água não vai ficar tão... Ah, vai ficar com menos água. Exatamente. Eu tenho menos água fria para transferir, então não tem muita água fria para transferir calor. Essa água não vai ficar gelada, por exemplo, nem morna. Ela vai ficar... Quando a gente pega, por exemplo, esquentar a água e fala, sei lá, não sei o que a gente pode esquentar a água, né? Não sei. Quando a gente vai... Não sei se vocês já fizeram unha do pé, que é botar a água lá na bacia e bota o pé lá para poder soltar as cutículas. Eu já vi minha mãe fazer isso. Então, minha mãe, olha na proibição de 41. Inclusive, todo mundo pode fazer a unha, tá? Aí, beleza. Oi. Eu não tenho página. Qual que é? Eu não tenho número de página. Eu não tenho número de página aqui. É só ir passando. Convecção. Ah, tá. É que eu não tenho... Gente, não tem número aqui. Nesse eu tenho que falar 141, eu tenho que falar o que está escrito para eu poder achar. Então, isso aí é forma de propagação de calor, de transmissão de calor. A gente está falando tudo bem. Ai, meu zonco. Mas vocês entenderam a ideia, né? Sim, entendi. Então, o que é termologia? O que é energia térmica? O que é temperatura? O que é calor? E o que é equilíbrio térmico? Tá claro isso? Sim, tá tudo juntando. Tá juntando tudo. Fala, Renan. Fala, Renan. Fala, Renan. Fala, Renan. Tem alguns procedimentos... Quando eu assisto várias coisas de cozinha, tem alguns procedimentos que eles fazem... Tira da água fervendo e põe no gelo. E vai fazendo isso umas duas, três vezes. Mas pra que fazer isso com alimento? Fala um pouquinho. Fala de novo. A pessoa coloca gelo... Dá choque térmico no alimento. Por exemplo, põe na água com gelo. Depois vai direto pro forno, alguma água quente. Depois volta pro gelo. Ou, às vezes, é pra temperar. Às vezes, ele coloca algum tempero ali. Ele coloca pra poder... Não, acho que não tem a ver com tempero, não. É outra coisa que o Renan tá falando. Acho que não. Acho que ele tá falando assim, professor. Porque a gente vê, assim, esses programas que os caras, às vezes, eles colocam muito de lado as coisas e depois eles colocam, tipo, na frigideira. Sei lá, tipo, eles colocam um balde, assim, de gelo, coloca a carne, sei lá, e depois coloca na frigideira. No caso de alguns preparos, às vezes, as pessoas precisam disso, tipo, ela não precisa dessa... A não ser que a pessoa perca o calor dela, ela precisa dar um choque térmico na comida. E ela faz isso. Eu não sei exatamente como funciona essa técnica aí, gente. Tem a questão mais de culinária, né? Eu gosto de assistir, eu não tô lá muito... Mas por que eles fazem isso? Fazendo, ué. Sei lá. Por quê? Nossa, sério. E se eu sei... É uma técnica culinária. Eu não sei qual que é o quê do choque térmico. Tipo, o que isso acrescenta pro prato. Isso eu realmente não sei te dizer. Mas alguma coisa, algum sentido deve ter, né? Porque as pessoas fazem... É, deve ser... Gente, tudo tem sentido. Professora. Oi, fala rápido. Falta um minuto. Você falou que não dá pra medir exatamente a temperatura com a mão, quando você coloca assim. Então, qual seria a temperatura ideal pra medir com a mão? Não medir com a mão. Não medir com a mão. Mas tecnicamente dá, porque... Não, gente, não é que você medir a temperatura com a mão. Não, gente. Não é que você coloca a mão, não. Depois você fala... Coloca a mão em alguma coisa e fala... Ah, isso aqui tá 34 graus e meio. Não tá. Eu não consigo fazer isso. Mas você já tinha um termômetro. Ah. Um termômetro não, não. Um termômetro aí tem a glória. Não, não, não. Você coloca a mão. Cada pessoa tem um termômetro em casa. Tá, que não é confiável, gente. Vai no vizinho. Não funciona. Pede pro vizinho. E vai cair a chamada. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, professora. É nóis. Tchau, professora. 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 Tchau, professora.